Olá Márcia, quem souber vem de segunda, se não souber vem comigo de primeira mesmo, bora lá Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria a minha porteira e depois vinha me pedindo Toque o berrante seu moço que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigada boiadeiro, que Deus vai me acompanhando Por aquele sertão afora, meu berrante a tocando Nos caminhos desta vida muito espinho eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cisnei Vendo a porteira fechada e o menino não avistei Papiei do meu cavalo no ranchinho à beira-chão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde, vejo a cruz no estradão Quem matou meu filho Quem matou meu filho Ganhou um boi sem coração Dar pras bandas de ouro fino Levando, levando o gado selvagem Quando passo na porteira até vejo a sua imagem Seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz o juramento E não esqueço jamais Nem que o meu gado estoure Eu preciso ir atrás Neste pedaço de chão Berrante eu não toco mais Valeu parceria, brigadão Até a próxima Até